Tirmai, Itahakadba, Iha Município Viqueque, Hamotogo, Basílio de Carvalho, com a informação que a agricultura atua o dia que precisa é marrota no serviço Hamotogo. Lhanei, Atohusi, Sefi, Gabinete, Ministério da Agricultura, o Angira participa na cerimônia Feira da Agricultura, Iha Município Viqueque, Quinta-feira. Reportagem completa, Tirmai. Sefi, Gabinete, Ministro da Agricultura, Ediu Mariano Hatetan, sobre a presença do programa todo o dia que toma, incluindo as entidades. O Né Pele Lori provoca a agricultura dia criou para o futuro. Também agradeço a Tepes para a cooperação do Nbemac-Diag, o programa do Nbemac realizou-se em Tomac. E ainda não, ainda que é importante ter Tepes, ter Tepes para o Nbemac-Diag e o Nbemac-Diag e o Nbemac-Diag e a cooperação entre entidades. Tanto a agência Sira, líder comunitário Sira, nem a participação é mais importante. Também a ato mobiliza a comunidade Sira. Rode pela raçae, e tem nem a produção nirrailana, precisa, e tem que votar. Representante Embaixada Austrália, Ananda Andovoski, promete a continuar a apoio à produção agrícola. Representa Embaixada Austrália, a participar muito com a Itabot Sira e a Feira Agrícola, a Nbemac-Diag e o Nbemac-Diag e a Rússia, a autoridade e o município de Viqueque. A CIDA e o Nbemac-Diag 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 e a Rússia, a Rússia, que promove a prática agricultura, a comunidade rural e a Feira Agrícola. A oportunidade é o administrador do município de Viqueque, Grigori Henrique, desafia o programa de implementação do município de Viqueque. A oportunidade é o administrador do município de Viqueque. A oportunidade é o município de Viqueque, Grigori Henrique, desafia o município de Viqueque.